Olá meninas, tudo bem? Vídeo novo no ar com uma resenha de um produtinho que eu particularmente adoro que é sobre máscara de cílios mais especificamente uma máscara que eu compartilhei semana passada lá no Instagram e muitas apoiaram um vídeo específico só sobre essa máscara por aqui antes de qualquer coisa, desculpa se tiver algum barulhinho, mas o ventilador tá ligado aqui atrás porque o balinha vive no lugar de mim e o bichinho tá morrendo de calor, então ele é prioridade e o ventilador tá ligado bem aqui na direção dele e vai fazer um barulhinho, então desconsiderem. Então hoje venho compartilhar com vocês tudo sobre a máscara The Last Perfection Perfection da Tango Ela vem nessa caixinha bem bonitinha, encontrei essa máscara na loja Miss Biju e paguei R$16,99 Pelo que eu vi, o display tinha quatro opções, tinha uma verde, uma preta, essa roxa e outro não me recordo agora ao certo, cada cor representava uma finalidade. A verde se eu não me engano era de volume e era a única que não tinha disponível, só tinha o teste e mesmo sem conhecer, resolvi trazer essa versão roxinha aqui, que na embalagem diz que é uma máscara que curva e alonga. A embalagem foi algo que me chamou muito a atenção Lembra bastante a The Last Sensational da Maybelline. O formato das duas é praticamente a mesma, essa daqui é da Maybelline Esse metálico deu todo um charme na embalagem. O aplicador é bem diferente De um lado é liso e do outro tem as hastes meio curvada Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês direito Muita gente me perguntou sobre o cheiro E essa máscara tem aquele cheiro característico das máscaras da Tango É um cheiro meio de detergente e um pouquinho enjoativo Posso dizer que ela ainda está nova, tá gente? Que desde quando eu comprei Eu acho que eu só usei duas vezes Então, ó É estranho esse aplicador Ao mesmo tempo É bom porque O que você deposita Vai girando o aplicador E o restante do produto que está na base Fica muito simples Mas realmente tem que ter um certo cuidado Porque se pegar muito produto Acho que vai ficar empelotado Vai ficar aquela coisa meio maçante Um ponto bom desse aplicador é que Como ele é fininho, de silicone Você consegue separar bem os cílios A probabilidade de grudar no outro é bem menor Vai ter um certo cuidado na hora de tirar o aplicador Porque olha como ele traz produto E a textura é bem curpadinha Se você não tiver cuidado ao aplicar nos cílios Vai depositar e você vai acabar se sujando Então, eu indico é remover Pelo menos essa pontinha aqui, ó Pra não acumular E esse é o resultado Após três camadas Dessa máscara Três camadas Porque eu particularmente Gosto de aplicar Três camadas Máscara de cílios Tá gente? Mas confesso que não muda muito Da segunda camada pra terceira Pro que ela se propõe Eu vejo que ela dá resultado Eu achei que sim Ajudou a curvar bem Já adianto que se você gosta De máscara de cílios Que dê volume Eu acho que a grande maioria Eu particularmente adoro também Máscara que dê bastante volume Essa não será a máscara mais indicada Essa realmente Ela só dá uma definição Ela separa Ela dá uma curvada Ela dá uma alongada Ela dá uma boa avivada no olhar O que vocês acharam? Deu uma avivada Não deu? Do início do vídeo pra agora Parece que a pessoa acordou O que ela promete Ela não me decepcionou De fato É uma máscara que alonga De curva Deixa os cílios bem destacados O preço de 17 reais Eu não vou dizer que é um padrão Porque essa loja Miss Biju Tem bastante coisa bacana Porém eu sinto que tá um pouquinho salgado Como não me decepcionou Pra mim o valor tá ok Outra coisa que vale destacar É que ela diz que é a prova d'água Eu consegui remover lá no chuveiro Assim como a máscara da Baby Lime Aquela máscara super frio Não removi com água morna Assim com água fria Mas eu senti que eu tive que dar uma insistida Sabe? De esfregar os cílios por dedo Aí se sentia aquela fibrinha Como se fosse uma fibra né Saindo E ainda assim deixou resíduo Tive que remover com demaquilante Eu diria que ela é uma máscara bem resistente E não 100% à prova d'água Sabendo já da sua performance Sem dúvida se eu encontrei a verdinha Ou então se vocês souberem Onde encontram por aqui no vídeo dele Me contem Vou querer testar Porque eu acho que vai dar um volume bacana Pelo menos essa daqui Ela não goi ou goi Vi que alguns meninos comentaram Que passaram por esse produtinho Não compraram Porque eu não conhecia Não sabia Então conta aqui pra mim Diz o que você achou desse resultado Se vale a pena o investimento Muito importante também Que se você já testou Comenta aqui Compartilha com a gente a sua experiência O que você achou desse produto e você Então foi isso Se você gostou desse vídeo Resenha Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar perdendo todos os últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau